O paraíso também pode esconder um terrível segredo. Temos de ir à aldeia. Eu já te provei que não vou fugir, não provei. E o que toda a gente julgava ser verdade. Eu acho que já vi aquela cara, não, não sabemos. E a grande mentira da história. A tua única família sou eu. Tu deves-me a tua vida. Laura está viva. Assute-me. Assute-me, me favor, ter uma que precisa da sua vida. Laura, eu quero entender o homem. Laura, eu já sei quem é a melhor do restaurante. Cala a boca! Cala a boca, pô! E agora, ela só quer regressar para fazer justiça. Vê uma mulher aqui na imóvel. E ela é igual à mãe da Clara. A Laura Armin. De segunda a sábado. Amor maior. Até que a morte nos separe.